Quando ficar quadrado tá gravando Olá colegas Nós estamos aqui descendo aqui no Antônio Salles Hoje 28 de novembro 28 de novembro eu tô aqui dirigindo Minha colega tá filmando Tá aqui, nós vamos passar aqui debaixo desse viaduto aqui Do viaduto da Via Expressa E ali né Ali tá o novo viaduto Aqui do final do Antônio Salles Então o que é que eu tenho alertado aqui É preciso ter cuidado Eu vou aqui, eu vou dobrar pra direita Pra ir pro Iguatemi Então se eu vou dobrar pra direita Eu tenho que ficar na faixa da esquerda Porque aí Pra lá, pra direita É quem vai dobrar a esquerda pra ir pro cocô Então se eu vou dobrar a direita Tá aqui, eu tenho que ficar na faixa da esquerda Pra chegar aqui embaixo E dobrar a direita Então realmente prefeito Ficou assim um pouco confuso Os motoristas precisam De sinalização Tanto vertical Como horizontal Porque senão vai haver Muito acidente aqui E muita gente vai passar batido Muita gente vai passar aqui Vai passar do local Vai tentar fazer retorno aqui E não vai dar jeito Ok prefeito? Então vamos sinalizar Vamos sinalizar Pra facilitar pros motoristas Muito obrigado hein galera Obrigado